A MasterD é uma empresa de formação profissional que oferece uma ampla variedade de cursos para que os nossos formandos possam integrar-se no mercado de trabalho com as melhores garantias. A oferta formativa abrange desde cursos técnicos até cursos de profissões criativas e inovadoras, sempre com a preocupação de escolher cursos com saídas profissionais. Com uma metodologia inovadora e um conjunto diversificado de horários disponíveis, a empresa tem por objetivo respeitar o ritmo de trabalho de cada formando e satisfazer todas as suas necessidades formativas.